Também os amei por causa do mundo, que depois de destruí-los, os subjuga com um desprezo hipócrita e um desdém mentiroso. Em vez das carícias do pecado, acariciei-os com a pureza do meu olhar. Em vez de palavras de delírio, eu tinha palavras de amor para eles. Em vez da moeda, o preço vergonhoso de seu beijo, dei riquezas da minha verdade. Isso é feito, homens, para tirar da lama aqueles que afundam na lama e não se agarram a seus pescoços para aparecer ou atirar em pedras, para afundá-los ainda mais. É amor, é sempre amor que salva. Que pecado contra o amor é o adutério? Já falei e não vou repetir. Pelo menos por enquanto, há tanto a dizer sobre essa regurgitação da animalidade e tanto que vocês nem mesmo entenderiam. Por serem traidores do lar, vocês se gabam de que por pena do meu pequeno discípulo permaneço calado. Não quero esgotar as forças da criatura exausta e perturbar sua alma com a crueza humana, porque perto da meta ela pensa apenas no céu. Quem rouba é óbvio que falta amor. Se ele se lembrasse de não fazer os outros o que não gostaria que fizesse a si mesmo, e se amasse os outros tanto quanto a si mesmo, não tiraria com violência e fraude o que pertence ao seu próximo. Portanto, não faltaria amor, ao contrário, falta-te em cometer furtos que podem ser de bens, dinheiro, bem como de ocupação. Quantos roubos você comete roubando o lugar do seu amigo, uma invenção do seu parceiro. Vocês são ladrões, três vezes ladrões, fazendo isso. Você é mais do que se roubasse uma carteira ou uma joia, porque sem elas ainda pode viver, mas sem emprego você morre. E com o roubo do lugar, sua família morre de fome. Eu lhe dei a palavra como um sinal de elevação sobre todos os outros animais da terra. Você deve, portanto, me amar pela palavra, meu presente. Mas posso dizer que você me ama pela palavra. Quando você faz uma arma desse presente do céu para arruinar seu vizinho com um juramento falso, não ame nem a mim nem ao seu próximo quando fizer afirmações falsas. Mas você nos odeia. Você não acha que a palavra mata não só a carne, mas a reputação do homem? Quem mata, odeia. Quem odeia, não ama. A inveja não é caridade, é anticaridade. Quem deseja demais as coisas dos outros tem inveja e não ama. Seja feliz com o que você tem. Pense que, sob o pretexto da alegria, muitas vezes, há dores que Deus vê e que lhes são poupadas. Aparentemente, menos felizes do que aqueles de quem você inveja. Pois, se o objeto desejado é a esposa ou o marido de outra pessoa, então saiba que ao pecado da inveja você acrescenta o da luxúria ou do adultério. Portanto, você está cometendo uma ofensa tripla contra a caridade de Deus e do próximo. Como você pôde ver, se você infringir o decálogo, estará infringindo o amor. E o mesmo vale para os conselhos que dei a vocês, que são a flor da planta da caridade. Agora, se ao transgredir a lei você está transgredindo o amor, é óbvio que o pecado é uma falta de amor. E, portanto, ele deve espiar com amor. O amor que você não pôde me dar na terra, você deve dar-me no purgatório. Por isso digo que o purgatório nada é mais do que o sofrimento do amor. Você amou pouco a Deus em sua lei, durante toda a sua vida. Você jogou o pensamento nele pelas costas. Você tem vivido amando a todos e amando um pouco. É certo que, não tendo merecido o inferno e não tendo merecido o céu, você o merece agora, iluminando-se com a caridade, ardendo pelo que você é estado morno na terra. É certo que você suspira por mil e mil horas de expiação, de amor. O que você mil e mil vezes falhou em suspirar na terra. Dê os propósitos supremos das inteligências criadas. Cada vez que você deu as costas ao amor, anos e séculos de nostalgia amorosa se correspondem. Anos ou séculos, dependendo da gravidade de sua culpa. Já agora seguro de Deus, ciente da beleza sobrenatural de Deus, para aquele encontro fugaz do primeiro juízo, cuja memória vem contigo para tornar mais viva a ansiedade do amor. Tu suspiras por ele, à distância dele. Choras, tendo sido a causa dessa distância. Lamentam-se e arrependem-se, e cada vez mais se tornam penetráveis naquele fogo ardente da caridade, para o seu bem supremo. Quando os méritos de Cristo vêm das orações dos vivos que te amam, lançados como essências de ardor no fogo sagrado do purgatório, a indecência do amor penetra em você, com mais força e mais fundo. E entre o rutilar nas chamas, cada vez mais, a memória de Deus vista naquele momento fica clara em você. Como na vida da terra, quanto mais cresce o amor e mais fino o véu que esconde a divindade dos vivos, no segundo reino mais cresce a purificação, e, portanto, o amor e mais próxima e visível se torna a face de Deus. Já brilha e sorri em meio ao lampejo do fogo sagrado. É como um sol que se aproxima cada vez mais, e sua luz e seu calor cancelam cada vez mais a luz e o calor do fogo purgativo. Até que, passando do tormento merecido e abençoado do fogo para o conquistado e abençoado refrigério da posse, vai de labareda em labareda, de luz em luz, sobe para ser luz e resplandecer nele. Sol eterno, como uma centelha absorvida por uma estaca e como uma lâmpada lançada no fogo. Ó alegria dos jubilosos, quando vos encontrardes elevados à minha glória, passados daquele reino, da expectativa ao reino do triunfo, ó conhecimento perfeito do amor eterno, esse conhecimento, ó Maria, é um mistério que a mente pode conhecer pela vontade de Deus, mas não pode descrever com uma palavra humana. Acredite que ele merece sofrer a vida inteira para possuí-lo desde a hora da morte. Acredite que não há maior caridade do que obtê-las com orações àqueles que você amou na terra e que agora eles começam a purificação no amor para a qual as portas do coração foram fechadas na vida muitas e muitas vezes. Alma abençoada a quem as verdades ocultas são reveladas. Prossiga, trabalhe e suba para você e para aqueles que você ama na vida após a morte. Esse foi mais um relato do purgatório dos escritos de Maria Valtorta vídeo número 6 Salve Maria e viva Cristo Rei!